Música Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um lindo elefante no estilo kawaii aqui no canal Lembrando que eu estou usando o ibspite, mas esse desenho também pode ser feito a mão Para começar a gente faz um círculo para a cabeça, uma linha ali embaixo onde vai ficar o corpo Já vou fazer aqui duas marcas na lateral desse círculo, a bochechinha ali do rostinho do elefante Uma curvinha para cá, outra curvinha aqui, de a forma que as patinhas dianteiras do elefante aqui com os dedinhos, com as unhas mais ou menos assim Dois círculos de cada lado, as patas traseiras, ele vai estar sentadinho desse jeito, o corpo está praticamente pronto, já assim, olha que fácil Depois a gente puxa aqui as orelhas bem grandes também, e assim como os olhos bem grandes Na parte inferior dos olhos, aquela marquinha né, típica do desenho kawaii, sobrancelha, círculo, pode acrescentar várias coisas Um cabelinho aqui no topo da cabeça, e depois você escolhe um dos lados aí para colocar a tromba Eu vou fazer assim virado para a direita E aqui na esquerda, no contrário, eu vou fazer um coraçãozinho, só de enfeite Então está aí o primeiro rascunho de como desenhar um elefante super fofo, super fácil aqui no canal Lembrando que a gente faz sempre primeiro um rascunho, depois a gente vem contornando, colocando mais detalhes Deixando mais próximo ali, mais fiel né, mais parecido com um elefante mesmo de verdade Então aqui o primeiro rascunho tá, eu fiz aqui de azul para não confundir na hora que eu for contornar de preto Mas você aí na sua casa pode estar desenhando o lápis normalmente com o seu lápis preferido, é o lápis grafite Bom, normalmente faz aqui esse primeiro rascunho em dois minutos mais ou menos E depois a gente vem contornando, mas é claro, você pode levar o tempo que for preciso É só ir pausando aí o vídeo para fazer o seu desenho, tá? Então vamos lá, contornando Eu estou usando o Ibspite, então eu vou abrir uma nova camada para fazer o contorno Você que está fazendo a mão, é só escolher a sua caneta preferida E não esquece de curtir, de se inscrever e ativar o sininho aí também Que ajuda muito o canal a crescer cada vez mais Ó, comecei a contornar a cabeça e já vim aqui para a tromba A tromba aqui, né, está à frente da cabeça Então eu preciso contornar a tromba primeiro Para depois seguir contornando o resto aqui da cabeça e do corpinho do nosso querido elefante, né Estilo kawaii é como se os personagens fossem crianças, né Como se eles fossem pequenininhos, super fofinhos Então aqui a gente fez a cabeça com a tromba Depois a gente já pode puxar aqui o resto do contorno Pode vir para as perninhas Assim As curvinhas para cá e para cá Depois fecha aqui embaixo assim Os detalhezinhos Depois a gente já pode fazer as laterais aqui com os pezinhos, né Que estão lá atrás, ó Aqui contornei e a parte da perninha aqui também E finalizamos essa parte de fora com as longas orelhas do elefante Vocês podem ver é um contorno bem grosso, né Estilo kawaii normalmente tem esse contorno bem forte, bem grosso mesmo Os olhos A gente pode fazer o contorno aqui também na parte inferior dos olhos, agora eu vou com uma ponta um pouco mais fina Os detalhes da unha As patinhas dianteiras também Podemos fazer aqui a parte dos olhos E aí vamos para os detalhezinhos, né Os cílios, sobrancelha, cabelinho e esse coraçãozinho aqui também no corpinho dele, mas é opcional, tá Para dar um charme a mais aqui no nosso querido elefante Prontinho Contornamos tudo Quando você achar que tá bom A gente pode apagar Para tirar as marquinhas ali de lápis E aí no meu caso aqui do Mispite Eu vou deixar de ver a camada anterior e ver só a camada de cima Que é onde nós vamos colorir Bom, então vamos lá Vamos pintar tudo primeiro de uma cor chapada Depois a gente vem colocando efeito de luz e de sombra Os olhos eu vou fazer aqui de azul, meio ciano Mas você pode trocar a cor aí se quiser O corpo todo de cinza A parte maior que dos olhos de preto E os outros detalhezinhos você pode colocar de outras cores Eu vou fazer de cinza também, tá O coraçãozinho, as sobrancelhas As unhas podem ser branco mesmo Mas você pode fazer colorido caso você queira Bom, selecionei toda a parte da pele aqui do elefante, né As orelhas e o corpinho Ficou todo tracejadinho Se quiser pode selecionar a cabeça também, tá Já você fez de luz e sombra Mais claro de um lado, mais escuro do outro Então eu imagino que a luz está vindo do lado de fora Então eu vou fazer a parte interna mais escuro Com cinza um pouquinho mais forte, mais escuro Ó Então eu fiz aqui a parte de baixo dos pezinhos Na parte ali da barriguinha Embaixo da tromba A parte de dentro das orelhas Tudo mais escuro do que a parte de fora Normalmente a parte de fora vai estar mais clara Porque a luz bate mais forte, né Teoricamente, no lado externo ali Você pode escolher a luz sempre para a esquerda Sempre para a direita dos dois lados Como eu estou fazendo aqui dessa vez Tá bom? Fica bem aí a sua escolha Aí, olha que legal Aproveitando, gente Já curte, inscreve aí no canal E ativa o sininho também Para não perder nenhum vídeo Bom, agora eu vou fazer só a parte do rostinho aqui A parte principal da cabeça do elefante Mesma coisa Selecionei o efeito casejadinho Vou fazer um pouco mais escuro Em algumas partes mais clarinhas Em outras Pode passar um leve cinza Meio esverdeado Meio azulado Também dá um toque bem legal, tá? Já perto do ovo é um pouco mais escuro Na parte da tromba ali um pouco mais claro A testa mais claro ainda Como se a luz estivesse mais forte Na cabeça ali do elefante Tá bom? Olha que fofinho Se você quiser fazer o elefante fêmea Pode pôr um lacinho Pintar alguma coisa de rosa Fica aí a seu critério Modificar o que você quiser na sua versão Tá bom? Olha que legal Estou gostando bastante desse elefantinho aqui Super fofo Lembrando que a gente tem vários animais aqui já no canal E os próximos vídeos aí Teremos outros pintando por aqui também E logo mais também Já estamos aí no mês do carnaval Desenhos de carnaval Estarão chegando aqui ao canal Também Tá bom? Então não percam meus próximos vídeos Sempre as segundas, quartas e sextas-feiras Bom, peguei um branco aqui Uma cor mais clara E estou fazendo um brilho extra Um elefante aqui nas orelhas Na parte aqui da cabeça Na outra orelhinha Na parte de cima da tromba Estou fazendo aqui bem fraquinho Sempre ali onde já tem o foco de luz Um pouco mais de luz Um pouco de um brilho extra aqui agora Com um branco Meio transparente assim Para dar um A outro Toque aqui De brilho para o desenho Pode fazer a mesma coisa no olho Ali no azulzinho do olho, né? Mais claro na parte de cima Mais escuro Um pouquinho na parte de baixo A gente pode dar uma ajeitada aqui Para deixar esse círculo do olho Bem redondinho também Esse branquinho, né? O reflexo ali batendo no olhinho dele E a gente vai se aproximando aqui Do fim do vídeo Espero que tenha sido legal Que vocês tenham gostado aí De ver esse elefante Que tenha ficado super fofo aí no vídeo E que seja fácil para vocês desenharem também Tá bom? Gente, obrigado então pela companhia A gente está de volta Depois de amanhã Com um novo desenho Com um novo animal Pintando aqui no canal Valeu, obrigado e até lá Tchau